Tava dormindo na beira do mar Tava dormindo na beira do mar Quando as almas lhe chamou pra trabalhar Acorda, tranca, rua, vai vigiar Acorda, tranca, rua, vai vigiar O inimigo está invadindo a porteira do curral O inimigo está invadindo a porteira do curral Põe a mão nas suas armas, vai guerrear Põe a mão nas suas armas, vai guerrear Bota o inimigo pra fora, para nunca mais voltar Bota o inimigo pra fora, para nunca mais voltar Tava dormindo na beira do mar Tava dormindo na beira do mar Quando as almas lhe chamou pra trabalhar Quando as almas lhe chamou pra trabalhar Acorda, tranca, rua, vai vigiar Acorda, tranca, rua, vai vigiar O inimigo está invadindo a porteira do curral O inimigo está invadindo a porteira do curral Põe a mão nas suas armas, vai guerrear Põe a mão nas suas armas, vai guerrear Bota o inimigo pra fora, para nunca mais voltar Bota o inimigo pra fora, para nunca mais voltar Tava dormindo na beira do mar Tava dormindo na beira do mar Quando as almas lhe chamou pra trabalhar Quando as almas lhe chamou pra trabalhar Acorda, tranca, rua, vai vigiar Acorda, tranca, rua, vai vigiar Bota o inimigo pra fora, para nunca mais voltar Bota o inimigo pra fora, para nunca mais voltar Bota o inimigo pra fora, para nunca mais voltar